Um beijo que era do meu Um beijo que era do meu Não se admire se um dia Um beijo que pode partir A porta da tua casa Te quero um beijo pra ti Do meu meu teu beijo Cada mal do meu desejo Faz tempo que eu te vejo Aqui só pra mim eu sei E se quiser se lembrar Daquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você carinha no choro E hoje eu digo que pra essa lata Mas o que eu posso fazer Trabalhar em minha cima Eu posso é mesmo em você Um beijo que era do meu 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 Não se admire se um dia Um beijo que era do meu A porta da tua casa Te quero um beijo pra ti Fui eu que mandei um beijo Quero pra matar o desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade de você E se quiser me contar Escreva a casa pra mim Bate logo no poder Com frases dizem assim Faz que eu te desejo Quero matar o desejo Que eu te desejo Ai que saudade de você Vou ver o meu Um beijo que era do 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 meu Amém. 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 Eu não abrigo assim, não sou Eu só tenho um amor Que acabe o meu sofrer Um chão toca a mim, um jeito assim Que alegre o meu Um chão toca a mim, um jeito assim Que alegre o meu Um chão toca a mim, um jeito assim O chão toca a mim, um jeito assim Vamos cantar, gente, vamos lá Que tal que eu sinto te ver Que tal me faz um sótão Mas como eu não tenho ninguém Eu lembro a vida assim não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre venha de mim Essa é a sua falta dos meus pés Vamos lá, vamos fazer mais cinco Vamos fazer um Vamos fazer um Oh, saudade de tudo e desejo Como saudade de Deus O teu olho é maior e doce O teu abraço gostoso Sinta a minha bênção É tão difícil ficar sem responder Meu amor, eu sou o seu demais O cheiro me dá prazer Eu não estou com você Estou nos braços da paz Consumindo a imagem E vai mostrar o meu bebê Não posso ser feliz assim Que dó de mim O que eu posso fazer Tô com saudade de tudo e desejo Tô com saudade O que eu posso fazer 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 Vamos, vamos, vamos!